O carnaval está chegando e com ele a alegria das fantasias, mas vale algumas dicas dos dermatologistas para evitar problemas como intoxicação com produtos impróprios. Caso contrário, a festa pode acabar antes da hora. Chega a época do carnaval e os blocos em Belo Horizonte atraem multidões. As ruas ficam lotadas o dia todo. Para compor o visual, fantasias de todo tipo e caras pintadas, cheias de brilho e muita cor. Acessórios completam o visual irreverente, mas usar qualquer tipo de produto no rosto e no corpo pode ser um risco. E é bom ficar atento a todos esses detalhes. O uso incorreto de muitos produtos carnavalescos e da maquiagem inadequada podem comprometer a saúde da pele e do rosto e causar muitas irritações. E aí, o que era festa pode acabar virando pesadelo nos dias de folia. Foi o que aconteceu com a Isabela no último carnaval. Ela usou esmalte para colar lantejoulas no rosto. Na hora que eu tirei meu rosto, estava avermelhado, estava coçando. E depois de uma semana, mais ou menos, saiu. A estudante também usou os tradicionais colares havaianos, mas como arco na cabeça. Mais alergia. Começou a coçar muito, muito, muito. Aí eu tirei, coloquei no pescoço mesmo e aí eu cheguei também, estava tudo empolado. Para este ano, a Isabela disse que vai ser mais cuidadosa, mas pretende usar no rosto estas pérolas compradas na China. No rótulo, a indicação é para que o produto seja usado como decoração ou peça de artesanato. Fazer um teste antes, né, para não chegar com o rosto todo vermelho em casa. A maquiagem também é outra preocupação. Por isso, convidamos este profissional, muito requisitado neste período, para mostrar que ela pode ser feita de uma maneira bem simples e em casa. Primeiro, deve-se conferir o prazo de validade e a indicação de cada cosmético. Fiz a pele, né, usei protetor e tal, pó, base, essas coisas. Aí fui, brinquei um pouco com glitter, né, fecha o olho ali. Aí peguei uma sombra da cor dos cílios e do batom, né, e brinquei, coloquei as estrelinhas e tal. E nisso daí você acha em qualquer lugar, é baratinho, cinco reais e tal. Você pode colocar glitter, pode colocar em criança também. É uma coisa que dura. Cuidado também com o uso indiscriminado de tinta pelo corpo. O alerta é desta dermatologista. Algumas tintas contêm látex, por exemplo. O guache também não é um produto que é próprio para a pele, né, o guache é desenvolvido para uso no papel. E aí pode causar uma dermatite de contato alérgico, irritativo ou até mesmo...